Tá, como você começou? Como é que foi o começo do começo? Cara, a minha história é muito surreal, porque na verdade, quando eu comecei, não existia esse tanto de rede social que existe hoje. Por exemplo, não tinha... Primeiro que eu comecei brincando, né? Eu descobri o Twitter em uma matéria da Folha de São Paulo, falando, ah, é uma nova rede social, não sei o que, sendo para caracteres, etc, etc. Aí eu fui e criei o meu perfil pessoal no Twitter. E aí eu comecei a interagir com muita gente, nessa época eu não tinha influenciador, as pessoas mais seguidas eram ou veículos de comunicação ou pessoas que eram blogueiras, assim, de escrever mesmo. Ou então ator também, né? Ator demorou para entrar. Entrar nesse meio. Toda essa mídia toda que hoje em dia existe demorou muito a acontecer, isso veio a acontecer lá para 2010, eu comecei em 2007. Aí o que aconteceu? Vamos à história. Eu resolvi... Aí comecei a escrever um monte de besteira, sabe? Lá com meus amigos, etc. Eu fiquei com medo. Falei assim, ai, tô falando muita besteira aqui, vai que um dia eu vou fazer entrevista de trabalho de super séria, né? Pessoal que fez letra, tradução, jornalismo, estudou pra caramba. Vai que eu vou na entrevista de emprego e ainda o Google tá vendo que eu tô escrevendo um monte de besteira. Nessa época eu tava no Aro Pânico na TV, que era o auge, assim, do domingo, não sei se vocês lembram disso. E tinha o Christian Pior, que era o personagem do Evandro Santo, baseado em Christian de Ornigan. Sempre as pessoas não se ligam muito nisso. Ah, mentira! Tá igual a boa digitada do nada, que ela ficava só assim pro Arthur. E o Cruzeiro? E o Cruzeiro? Você perguntou umas quatro vezes. Ai, gente, eu vivo num mundo. Ai, a mulher vai perguntar quantas vezes do Cruzeiro. É que eu tipo, acho que ele não ouviu. E o Cruzeiro? Ela ficou, e o Cruzeiro? E o Cruzeiro? E o Cruzeiro? E o Cruzeiro? Nossa, eu vou fazer um meme disso, vou procurar a parte. Ai, eu gostava muito dele, porque ele falava, ele era na nossa posta das festas famosas. Aí ele entrevistava, falava, isso é louca, não sei o que, como é que era? Bom dia, não é que eu esqueci. Ah, esqueci, gente. Mas era tipo, pessoa louca, não sei o que. Aí eu ficava imitando ele, e eu imitava igualzinho. Aí meus amigos falaram assim, nossa, você tem que encontrar com ele, não sei o que. Aí eu começava a fazer piada no trabalho. Trabalhava na editora, fazendo revisão e tradução pra apostilas de concurso. Mentira! Em Brasília. Revisão. É, porque eu fiz letras também. Você é de lá, você é de Brasília. É, sou de Brasília. Aliás, beijo Brasília! Beijo! Beijo Brasília! É... Onde é que eu tava? Que você trabalhava? Fazer revisão. Aí, muito bem. Aí eu gostava de imitar o Christian Pior. Aí eu fiz o Instagram Christian... O Instagram não. O Twitter Christian Pior. Tá. Escrevendo como o personagem. Só que online. E aí o Twitter começou a ficar muito grande. Começou a fazer sucesso, etc, etc. Aí eu entrei em contato com o Evandro. Falei, olha, ele tem isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí depois ele entrou. Aí eu falei, bom, melhor eu trocar de nome pra não causar confusão. Porque muita gente não sabia que ele era Evandro Santos, né? Achava que era... Aí eu falei, bom, pode ser que eu escreva alguma coisa. Se eu sou assim, é a ele. Melhor eu fazer meu próprio Twitter de brincadeira. Uhum. E aí eu fiquei pensando, fazendo uma lista... Eu tenho um caderninho até hoje, fazendo uma lista de nomes. Paralelo ao dele, né? Que era o Christian Pior de Dior. Aí eu peguei, eu escrevi... Donatello Versátil. É... Dolce Minha Bana. É... E aí cheguei no Google Gloss. De Google Boss. Uhum. E agora... Ah! Eu peguei referência. Não tinha pego. Amiga, não. Não tinha pego. Não, não tinha pego. Muita gente não tem a referência. Eu pensei que fosse algo relacionado à make, por conta do Gloss. Não. Talvez seja também. Gente, mas até a escrita, é tipo, a fonte era a mesma de Hugo Boss. É, na época. Na época. É. Dava pra ver, amiga. Nunca tô. Cruzeiro. E o Cruzeiro? E o Cruzeiro. E o Cruzeiro. Aí eu fiz. Aí começou a bombar. E mudei o nome. Aí começou a bombar o Twitter. Como é que você postava? Era zoeira, assim? Ah, eu postava muita notícia. Tinha época que tinha um migri.me, que era um encurtador de links. E aí tinha, tipo, um ranking. Aí eu botava notícia, comentava notícia, comentava novela, comentava Big Brother, etc. Tá. Nisso eu fui morar fora. Fui morar em Barcelona pra fazer um master. Que é tipo uma pós. Em relações públicas. Ah, que demais. Você tava prestando relações públicas também, é isso? Não. Não, pós. Eu fui fazer pós. Ah, então você é formado em... Jornalismo, letras, tradução, inglês, português. E tem uma pós em relações públicas. Fez a pós fora? Em Barcelona. Ah, amor. Não é pra qualquer um. Ah, amor. Você soubeu como que eu fui pra lá. Tive que vender o meu Uno Milho que eu tinha ganhado da minha mãe. Mas foi. E fui. E fui. E eu fiquei lá. Eu não fiz tantas amizades, assim. E eu não fui aquela pessoa que fazia intercâmbio pra curtir. Fui pra ele estudar mesmo. Então, eu ficava muito em casa e eu ficava muito na internet. Eu sempre fui muito na internet. Quando eu fazia revisão, inclusive, uma vez eu quase fui demitida. Porque tinha um vidro, assim, da diretoria. E eu ficava muito na internet. Eu lia todos os jornais, lia todos os sites, etc. Foi até quando eu descobri o Twitter. Aí a minha chá falou assim, não, porque a gente tá vendo que tá ficando muito na internet. Eu falei, eu não consigo ficar aqui 12 horas numa sala pra saber o que tá acontecendo no mundo. Aí eu, tá atrapalhando o meu trabalho? Ah, ela não. Mas é porque ele tá produzindo mais. Eu falei, não, eu não vou produzir mais que isso, não. É uma condição pra eu estar aqui. É eu saber o que tá acontecendo no mundo. Não só é uma pessoa ali, é nada. Nossa. E aí... Ah, enfim. Aí eu criei o Google Oss. E aí eu morava fora. Então, eu desligava o computador. Acabou pra mim ali. E aí, de repente, começou a entrar muita gente famosa. E as pessoas iam me seguir. Porque você já era... Tudo e nada. Entrou um Izete Sangalo e falava... Ah, eu adorava... Eu era tipo o porteiro do Twitter. Eu adorava anunciar quando uma pessoa nova aparecia. Eu falava, olha, quem chegou? Arroba a Izete Sangalo. E ela me respondia. Aí eu falava, ah, a Izete Sangalo me conhece. Me conhece. Eu falava, ah, a Izete Sangalo. 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 Obrigado.